Antes de tudo, peço encarecidamente que se inscreva no canal. Então, pra fechar a série do dobrado Glória, primeiro eu gravei o sax barítono, depois eu gravei o tenor, depois eu juntei o barítono e o tenor, depois eu gravei o sax alto, aí eu juntei depois o barítono, o tenor e o alto, o último que eu gravei foi o clarinete e nesse vídeo, pra encerrar, eu vou tocar junto o barítono, o tenor, o alto e o clarinete e vamos ver como é que ficou. BUM! 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 Tchau, tchau. Tchau. Me segue lá no Instagram, é Samuel Paixão, Samuel com dois R. Tchau, obrigado. Tchau.